Eu tinha um sonho pra viver Um sonho cheio de esperança De que o amor não vai morrer E Deus perdoa e não se cansa Eu era forte e sem temor E os sonhos eram de verdade Não tinham preço nem valor Canções e sons pela cidade Mas a noite então caiu E na noite tantas feras Me rasgaram o coração Tudo aquilo que eu sonhei Foi no verão que ele surgiu Me oferecendo a primavera Me prometeu e não cumpriu Pois foi embora e eu fiquei E hoje é o sonho que ele vem E nos teus braços eu me entrego Mas sei que é sonho e nada mais Os velhos sonhos que eu carrego Eu tinha um sonho pra viver Mas desde que a vida foi mais forte E de repente eu acordei Mataram tudo o que eu sonhei Mataram tudo o que eu sonhei 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 A CIDADE NO BRASIL